salve salve rapaziada jr na área bora para o vídeo aqui meus amigos vou comentar as operações de hoje aqui que a gente fez aqui tá dois era zero e um take são bonitão aqui tá espremido o preço aqui ó mas enfim aqui ó ele me deu zero zero aqui eu já entrei no gatilho de novo porque eu achei que estava mitigando aqui esse pior visão aqui também engolfado aqui pela essa vela aqui de casa aquele criou liquidez voltou lá pra mitigar me tirou no zero vai descer então uma hora que fez a vela entrei no gatilho da vela aqui nesse né depois que ele me deu be aqui vou explicar ali no treino fica melhor porque ele me deu bem aqui nessa estrutura outra bem no zero olha a importância de se trava a operação no zero nem fiscal que você tem que ficar ligado velho não pode bobear né uma dessa pimba mas vamos lá pro aí depois é teve a notícia que eu vou explicar aqui o tio que eu que eu vi tal é eu aloquei cara eu aloquei exatamente ali porque era uma liquidez que eu vou explicar em m15 que eu tava de olho 5 pra um daria mais ou menos aqui no meio mas como eu fui pra m15 viu uma possível liquidez ali foi cara eu vou arrastar meu tp até embaixo que muito possível ele vai consumir tudo né então vou comentar as ordens de hoje aqui meus amigos acompanha o vídeo até o final aí e bora lá cara se você não tá inscrito no canal já se inscreva aí ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos semanais que a gente vem fazendo embora aqui então meus brother é o seguinte cara essa operação que eu fiz ontem à noite fui dormir cara descobri esse pior aí zinho aqui cara foi a sorte que ele deu uma suipada nesse fundo aqui ó vendo aqui um virou né um minuto virou comprador e eu tava de olho aqui ó esse cinco minutos já tinha virado né já tão e perto de um um pior aqui de cinco horas então eu deixo para mim cinco agora virada cara aqui normalmente eu não faço esse tipo de entrada porque tá perto de um pior aí de uma de uma oferta aqui né cara então a gente quer esperar chegar aqui para vender certo mas é que que eu fiz aqui como eu aguardei aqui o o choque de cinco minutos cara que que eu fiz depois ele fez o choque agora que que ele tem que fazer tem que fazer assim né teoricamente ele teria que voltar a mitigar esses piorzinho aqui que eu tava de olho e tentar descer ou romper todos esses topos aqui invadir essa região aqui em cima para fazer outro choque então esse aqui seria um fake choque né para induzir a galera ao erro tal liquidez né aí eu puxei no 5 para 1 foi certinho lá perto da da área da região de oferta certo agora hoje de manhã cara na hora que a gente eu acordei de manhã cedo tava aqui ó analisando tava bem em cima desse ponto aqui ó aqui ó também cinco minutos cinco minutos então beleza só para mostrar aqui o choque né conforme ele chegou aqui em cima cara beleza que que eu identifiquei eu não eu não analisei eu não tava na frente do gráfico obviamente toda essa movimentação mas é na hora que eu acordei de manhã para analisar a gente vai lá pô tá perto de uma oferta que que eu faço analiso as viradas nos tempos gráficos menores certo aqui para mim ele tinha virado os cinco minutos cara então quando ele vira e levou esse topo tá vendo levou esse topo voltou e rompeu o fundo que levou esse topo então já virou cinco minutos pra mim que que eu faço esse piozinho aqui ó cinco minutos ele tava nessa velha inteira então como já tinha passado tudo isso daqui durante a noite ao que que eu fiz aqui cara é eu tava aqui o pio aí então eu peguei eu falei cara já testou várias vezes aqui né vamos diminuir o pio aí lá para uma região de não foi mitigada ainda né essa foi a ideia mais ou menos aqui ó então pra depois pra executar a próxima entrada ali né mas aqui ó como pio aí tava aqui ele invadiu lá o meu pio aí fechou uma vela vermelha fez essa sombra expressiva aqui cara eu falei a hora é agora engatei a minha entrada com stop no topo aqui dessa dessa vela não quis cobrir o pio aí lá porque ia ficar um stop já meio salgado já tava com 40 e tantos pontos e ele voltou no zero deu br ali vou mostrar no m1 que acho que fica mais fácil de enxergar quando atualizei mais aqui eu parei de operar só hoje não mexe mais mas ó se você esticar aqui fica melhor pra ver ali seria que ele pior é meu tá vendo ó aqui ó ele fez o toque lá olha o tamanho desse pio aízão aqui de 5 né ficou tudo aqui em 1 né ele já esticou ele fica todo esse tamanho aqui ó tá vendo beleza então o que que ele fez aqui cara eu aguardei a mitigação dele lá naquele ponto lá lá em cima e que que eu fiz aguardei essa vela aqui né aguardei essas duas velas aqui eu falei cara é agora engatei a venda aqui meu bebe já tava aqui embaixo nessa estruturinha de um minutinho aqui porque a primeira estrutura né que eu que eu vejo né ou ele andar dois para um que nem eu venho falando aí né então aqui me deu bebe quase me tira aqui cara ainda até na hora que estava subindo aqui eu falei cara será que ele vem mitigar mais alguma coisa aqui pra cima pra depois cair enfim ele veio deu bebe começou a fazer as estruturas tá vendo ó olha esse movimento aqui ó tá vendo essa sombra essa velinha aqui eu falei cara olha e fazendo estruturas pra baixo cara e bacana ele continuar certo porque que ele faz tipo de movimento aqui cara saca tá vendo que ele fez aqui ó ele induziu a galera aqui ó todo mundo que tava vendido nessas regiões aqui embaixo tava topzinha aqui em cima então ele vem consome essa galera estopa todo mundo aqui mitigou esse pioizinho de um minutinho aqui e fez esse movimento aí quebrou essa estrutura aí depois ele voltou lá tirou no zero aí eu aguardei aqui acabei entrando nesta vela vermelha que ele falei cara vamos ver o que vai acontecer aqui agora se ele vai embora aqui vai mitigar o pioizão lá em cima vai entrar de fato na região lá mas aí ele fez essa correção aguardei aqui ó a virada a virada num minuto aqui ó na hora que ele foi suipou esses topos aqui ó que são topos iguais aqui tá vendo ó quando tem esse tipo de coisa cara é muito provável que armadilha né então tô sempre de olho nisso agora né sombras expressivas perto de topo cara isso daí fala muito né o tal do sweep né tudo isso tá detalhado lá na comunidade enfim entrei no gatilho da vela fez uma vela vermelha aqui eu entrei nela olha e ainda ele voltou lá em cima eu quis colocar o stop acima desses topos aqui ó porque ainda tinha vários topos aqui em cima coloquei o stop aqui em cima cobrindo essa região com folga e ele me deu bem nessa nessa estrutura aqui ó porque ele subiu quase pega o meu stop na hora que ele voltou e deu beck nessa estrutura também no zero foi o que eu mostrei lá no meta trader aí aqui tirou a gente no zero falei cara puta que pariu 2 era zero beleza aí eu aguardei eu falei cara vou esperar ele entrar lá na região de fato né porque ele ainda assim ele não tinha entrado na região de 5 horas lá pra mim que é onde que a gente aguarda as mitigação mas ele já apresentou virada antes né então deu padrão eu entrei mas tem uma certa armadilha que eu comento lá nas aulas que se chama fake choke né que é o choco falso ele vem o preço vem dar um choco falso antes de chegar na região certa induz a galera já entrar nas operações depois ele faz seu movimento captura todo mundo então foi isso que aconteceu aqui sorte que me deu beck né me deu a chance de proteger as operações maravilha depois que deu essa baita dessa pernada pra cima aqui cara aí eu só fiquei aguardando eu falei cara agora tem que esperar de novo o choco de ciclo lá em cinco minutos e aqui a gente já tá na região de oferta lá de high time frame né tô aqui tá vendo foi um topo lá de cinco minutos ele rompeu voltou ele levou o fundo de cinco minutos certo a partir do momento que ele levou esse fundo pra mim já autoriza a minha a minha entrada de venda aqui aí eu identifico meu PY lá em cinco minutos esse movimento aqui uma velha engolfada entendeu então aguarda o movimento lá voltar lá beleza na hora que ele voltou lá foi voltou muito forte cara eu peguei entrei com o stop acima do topo ali buscando lá embaixo lá em 15 cara porque que eu coloquei o tp lá embaixo você vê ele tá acho que 10 11 pra um pagou né mas o meu 5 pra um ia dar mais ou menos aqui nessas regiões aqui que eu tava aguardando aqui até nem atualizei mas ó que já consumiu né então esquece que o 15 virou enfim tava aguardando chegar nessas regiões aqui de demanda meu próximo ponto de parado mas eu nem me atentei cara a notícia eu tinha olhado durante a menor que eu acordei e acabei aqui fazendo as coisas aqui em casa chegando perto do horário analisando aqui acabei esquecendo de olhar olhar na hora exata ali cara foi batata ele veio numa paulada só foi o take mais rápido que eu já tive praticamente deu uma guardadinha depois entrou a notícia então ele deu meu take já voltou com tudo se não tivesse se tivesse ficado mais ainda lá pra baixo teria voltado no zero essa operação né mas eu vou pôr no 15 minutos aqui cara pra eu mostrar é o porquê que eu busquei lá embaixo nesta operação aqui ó tá vendo que essa sombra aqui no 15 minutos ele ficou um candle resistor tem um corpinho aqui sombra pra cima sombra pra baixo enfim aqui aqui me 15 ele demonstra assim né então o que que eu vi aqui cara ó olha essa essa aqui ó se você analisar ó tem uma linha de tendência aqui ó tá vendo ó eu tava de olho nisso aqui então por isso que eu coloquei o meu tp nessas regiões aqui aqui tinha um piozão de 15 minutos ó aqui aqui tá vendo essa vela verde engolfou tudo esse movimento aqui ó então falei cara como eu tô detectando esse essa linha de tendência aqui essa possível armadilha liquidez sendo formada sendo gerada aqui né é e eu tô aguardando a venda para pegar esse movimento para baixo aqui no 5 aqui no no high time frame né aplicar agora ele pode vir consumir vou usar essa liquidez aqui é todos esses stopzinhos que tá aqui abaixo eu vou usar eles como alvo essa foi a ideia cara foi batata ele veio mitigou o tal do piozão aqui embaixo de 15 minutos sentiu e já voltou e foi notícia né notícia a gente normalmente eu fico de fora mas nesse vacilo de hoje aí eu acabei tava ali uns minutinhos antes e nem me atentei aqui mas foi por isso que eu estiquei o meu piozão inclusive eu postei lá o meu piozão o meu meu alvo aqui né inclusive eu postei lá no instagram me adicione lá no instagram que eu tô postando as entradas lá beleza então voltando aqui pra um minuto agora no final da tarde sempre dá essa enroscada esse pior de 5 horas que já não vou usar mais porque que essa velona verde opa essa velona verde aqui já mitigou ele todo entendeu já subiu mitigou todo não uso mais ele então aí depois eu já fiquei de fora né mas a leitura para pegar essa essa vela essa essa ordem aqui né foi só virada aqui em cima já tinha tomado dois era zero aqui nessas viradas aqui então já tinha pensado cara a armadilha já tá feita então já foi consumida galera do do varejo então agora cara agora vai vir o choco certo que vai dar o movimento essa foi a ideia né por isso que já entrei aqui de novo então essas sombras cara me tranquiliza um pouco para entrar em operação porque aqui era uma região que eu tava aguardando que o preço ia respeitar aí ele vem faz isso opa eu tava aguardando ver se ver a vela é fechando aqui dentro a favor para mim entrar né não entrei com ordem pendente aqui saco depois que eu vi essa devolvida aqui sentiu a sentiu a região né começou a devolver de novo já entrei com o stop no topo né então ele só foi alguns minutos aqui a notícia veio sacou meus amigos basicamente cara foi isso agora tem que fazer uma nova análise tudo pra amanhã cedo então como a gente só tá pegando sessão nova york durante a manhã aqui né no nosso querido áudio sd fazer três quatro operações depende muito né cara enquanto tá dando bons bons movimentos aí bom cenário né tá dando os padrões para entrar entra então é muito cada um isso daí né perfil perfil então hoje foi só essas três operações minhas aqui pode crer e lembrando galera que o treinamento lá comunidade ainda tá com desconto vou deixar o desconto lá mais uns dias para a galera iniciar aí já com descontinho e já é cair para dentro aí beleza link tá tudo aqui abaixo qualquer dúvida eu chamo lá no instagram que a gente troca uma ideia lá se tiver alguma dúvida tá tudo aí abaixo os links aí beleza é isso aqui ó não tá querendo selecionar ali o trem mas beleza adiciona lá segue lá qualquer dúvida chama lá beleza olha aqui uma liquidez que eu tinha traçado olha que o preço vem fazer ó ele vem consumir faz o movimento contrário que que é isso é o consumo de liquidez essas armadilhas que eu vim falando aí né beleza meus jovens e vou deixar também aí o link da corretora para vocês criarem conta aí com os preços baixos né agora é 6 e 20 casos os prédios estão altos então é bem na hora das seis horas aí dá essa balançada nos spreads aí mas o link tá aí abaixo galera qualquer dúvida só chamar a gente lá que a gente troca uma ideia beleza então guarda vocês lá dentro da comunidade então os amigos bora pra próxima a gente 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 Obrigado.